Agora é hora de falar sobre emprego. Aliás, as vagas temporárias baterão recorde em geração no mês passado, com quase 250 mil vagas geradas de emprego temporário em todo o Brasil. E a tendência é que, de agora para frente, até o fim do ano, mais vagas surjam. E é claro que você que tem essa oportunidade tem que ficar atento, pois a dedicação pode fazer toda a diferença e você tornar a vaga temporária em efetiva. Em dezembro do ano passado, a Caliane chegava a essa loja como funcionária temporária. Meses depois, ela foi contratada e já pensa em crescer na empresa. Essas oportunidades são cruciais para a gente pegar o gosto realmente pela coisa, né? A oportunidade de crescer não só na loja, mas também como em outros aspectos da nossa vida também. As vagas temporárias começam a surgir justamente agora, na segunda quinzena de setembro. No geral, os contratos duram de um a três meses, mas as empresas ficam de olho nos novos talentos. De acordo com o levantamento do CINEDT, pelo menos 20% dos contratados temporários são efetivados nos empregos. Por isso, esse é um momento muito importante de dedicação e proatividade para que você consiga a vaga em definitivo. Nesta loja aqui, por exemplo, existe um plano de cargos e carreiras para fazer o funcionário temporário virar um profissional de sucesso dentro da empresa. Inclusive, eu mesmo sou um exemplo. Eu entrei na loja aqui no Ponto da Moda para a demanda de fim de ano também, para dar esse suporte no atendimento, o cliente. E depois fui promovida nos processos internos e hoje já estou há dez anos na empresa, trabalhando na parte de gestão de pessoas. Até novembro, as principais vagas são no comércio. Depois, o setor de serviços começa a oferecer muitas oportunidades. Agora, nesse primeiro período, principalmente para os profissionais de vendas, porque é o profissional mais procurado durante esses primeiros meses desse período sazonal de contratações temporárias, até novembro nós vamos ter bastante vagas, tanto para o vendedor como para o atendente de loja, que faz o caixa, faz o pacote, faz o atendimento também. Então, são as profissões mais procuradas nesse período. Que bom, a gente torce mesmo para que mais vagas ainda estejam surgindo a cada dia e em segmentos diversificados, para dar oportunidade para as pessoas. Muitas perderam seus empregos nos últimos anos, em virtude das consequências da pandemia e também as consequências econômicas.